A gente volta a falar com a Natália Assis. Natália, com quem que você está agora? Oi Leandro, estou de volta agora com o Padre Daniel. Padre, boa tarde para você. Qual que é a recomendação para os fiéis que estão chegando aqui entre as pontas? As recomendações são que eles se dirigam para os portões principais, onde terão acesso aqui, ao local da beatificação. E como o tempo está muito quente, que eles então tragam guarda-sol, sombrinhas, usem muito protetor solar, a celebração não é tão demorada, mas também não é tão breve, então vai ser preciso de todos esses cuidados com a saúde. E que não haja pressa, que não haja tumulto por parte das pessoas, todos vão poder entrar com calma, o local que é muito grande, e vai ter lugar para todos. E vai ser um dia histórico, né? Com certeza, o cardeal Ângelo Amato, na entrevista que ele concedeu aos meios de comunicação, ele mesmo disse que a diocese de campanha, a qual nós pertencemos, aqui no sul de Minas, é uma terra de santos, né? Tem dado muitos santos à igreja, muitos santos aí para o Brasil, principalmente. Padre Vitor vai ser o segundo beato aqui no sul de Minas. Exatamente, logo após a Beata Francisca de Paulo de Jesus, em Achica. Tá, jóia. Padre, muito obrigada, boa celebração para vocês. Gente, então daqui a pouco, logo mais às 4 horas da tarde, tem a cerimônia de beatificação de Padre Vitor. Como o padre disse, está muito quente aqui, o pessoal tem que trazer um guarda-chuva, uma sombrinha de preferência sem ponta, para não causar nenhum acidente aqui. A gente está vendo aqui, ó, o pessoal está todo posicionado já, os últimos preparativos, corpo de bombeiros, voluntários. Então é isso, Leandro, a gente vai continuar aqui acompanhando todos esses preparativos para acompanhar essa cerimônia histórica aqui para o sul de Minas. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Natália, dicas importantes. E a gente volta a falar com o professor Paulo César de Oliveira. Professor, numa época em que a escravidão ainda vigorava, um ex-escravo se tornar padre era algo que na época era imaginável, né? E qual que é a representação disso, o simbolismo disso para a Igreja Católica? Eu acho que é um simbolismo não só para a Igreja, mas para a sociedade brasileira como tal. Nós temos uma dívida histórica em relação aos negros. E você vê, por exemplo, que praticamente nós não vemos a presença de negros nos cargos de ereção de grandes empresas, na administração dos municípios, no governo dos estados, até na presidência da república. E na própria igreja mesmo, a presença de sacerdotes negros é um número muito reduzido. Então é um simbolismo muito forte, um simbolismo social significativo para a nossa sociedade. Aí você vê que a força do padre Vítor não se restringe apenas ao ambiente eclesial. Ele tem muito a dizer à nossa sociedade que precisa de mudanças.